E aí família, tudo verde? Bom gente, aqui não tá muito verde, pra quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto aí que eu acabei de perder minha prima, vítima desse maldito vírus, infelizmente ela foi internada com um probleminha no coração e ela fez cirurgia, já estava quase em recuperação, aí lá mesmo no hospital ela acabou contraindo a doença e veio a falecer essa madrugada, então tipo, eu estou muito chocada ainda, não consigo acreditar, sabe, parece mentira, e eu vim aqui gravar em respeito a vocês, que faz dois dias que eu não trago nenhuma informação, então eu queria pedir pra que você se inscrevesse no canal, deixasse o like, compartilhasse o vídeo com o pessoal também, não esqueçam de ativar o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo, inclusive eu vim tentar gravar mais rápido que eu consegui porque acabou de sair uma notícia bombástica aí sobre o Rony, o jogador do Palmeiras, eu vou explicar pra vocês, mas antes nós temos dois assuntos pra falar também, que também são assuntos importantes, que eu já trouxe pra vocês alguma, acho que uma semana atrás, que o Vitor Luiz seria emprestado ao Botafogo e parece que já está tudo certo, ele vai mesmo, tá, o Palmeiras vai pagar ainda metade do salário do jogador, confesso pra vocês que eu não entendo muito bem esses empréstimos, que o clube tem que continuar pagando o salário do atleta, ele já jogou no Botafogo, então a torcida gosta dele, a diretoria gosta muito dele, e boa sorte ao Vitor Luiz, infelizmente aqui no Palmeiras, não sei se por conta da camisa, talvez pesou um pouquinho pra ele, né, eu via que ele sentia bastante em alguns jogos e todo sucesso do mundo pra ele, então mais uma informação que a gente deu aqui no canal também está se concretizando, vai se concretizar aí durante essa semana. E também nós temos um jogador, gente, que não vai ser mais emprestado, tá, inclusive é um dos títulos aqui do vídeo, quem seria esse jogador? Gente, é o Alonzinho, lembra que eu falei pra vocês que o Guarani estava querendo o jogador, até deixei minha opinião, dizendo que pra mim seria um absurdo emprestar o Alonzinho, ainda mais com a possível saída dos nossos meias, né, descovei que eu tinha proposto, o Scarpa tá chegando outra proposta pra ele durante essa semana, então nós ficaríamos só com o Lucas Lima, porque pro Lucas Lima, infelizmente, não chega nada. E aí eu até falei pra vocês que seria uma burrada se o Palmeiras emprestasse o Alonzinho, então parece que o Palmeiras não vai emprestá-lo mais e ele sim vai ter chances, tá, com o elenco do Palmeiras, o profissional, estamos aguardando até porque agora vai ser jogos, em cima de jogos, tem muitas competições, então acredito que ele vai ser bem utilizado e que ele aproveite a chance dele, né, com a camisa do Palmeiras. E a última notícia que eu falei pra vocês que era uma bomba aí que saiu agora, acho que faz 15 minutos, eu estava aqui já preparando a câmera pra gravar pra vocês, que é sobre o Rony, gente, ele está impossibilitado de jogar competições nacionais e internacionais, a FIFA deu essa punição a ele, seria por 4 meses, além dele ter que pagar um valor de, eu até anotei aqui pra falar pra vocês, de acho que 6 milhões de reais pro clube do Japão, Nigata, eu acho que é isso, do Japão, parece que houve um emblógio aí com esse clube, tá, eu não sei ao certo ainda o motivo, até porque eu acabei de ver aqui no site do Globo Esporte e não está especificando, só está dizendo que ele pode ficar 4 meses fora, apesar de que o Palmeiras pode recorrer da decisão, normalmente isso acaba acontecendo, né, acaba, é, isso, esse de 4 meses acaba virando 3, 4 jogos, o que preocupa é porque semana que vem, quarta-feira, nós temos clássico, gente, Palmeiras e Corinthians, eu já estava contando com o Rony, achei que seria ali uma peça importante, né, vocês sabem que a gente está, nós estamos, né, colocando todas as expectativas em cima do Rony, né, uma das contratações do Palmeiras aí, então, agora, sem Dudu, sem Rony, eu confesso pra vocês que eu estou preocupada, já estava antes, infelizmente o time do Palmeiras não me passa aquela confiança, não sendo pessimista, mas pelos jogos, pelos últimos jogos aí, dos últimos, antes dessa parada toda, então, meio que eu estou um pouquinho com medo, e agora com essa possível, é, com essa possível punição ao Rony, me deixa um pouquinho mais preocupada ainda. O PVC divulgou uma, uma escalação dizendo que ele conversou com o Lux, que seria oficial, gente, a informação que eu tenho até agora é que essa, essa, essa escalação não era oficial, bom, espero que não, né, eu queria saber a opinião de vocês, não sei se vocês chegaram a ler sobre essa escalação que o PVC postou aí, enfim, eu queria saber a escalação de vocês também pro clássico, qual o time que vocês entrariam aí, e é isso, gente, então essas daqui foram as informações de hoje do Palmeiras, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, desculpem aí a cara de choro e a forma com que estou falando hoje, mas eu não estou nada bem. Espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, e avante palestra! Tchau, tchau!